Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória do Senhor, daqui uns dias eu estou aí na congregação novamente, para poder tocar o instrumento e adorar o Senhor junto dos meus irmãos. Valeu, estamos juntos, segura a onda aí, que eu já vou mostrar para vocês como é que faz o pedido de número de segurança social, para você desenrolar a sua vida aqui em Portugal. Pessoal, você vai entrar aqui no Pai de Todos, no Google, e o meu já estava aqui aberto, porque eu já estava olhando isso, para poder estar fazendo a gravação desse vídeo para vocês. Está escrito aqui, pedido de NIS, cidadão estrangeiro ou nacional, sem obrigatoriedade de ter cartão de cidadão. O próprio a pessoa que foi lá e fez o NIF, ela mesma vai vir aqui e vai tirar o número dela de segurança social. Entendeu? Obrigatório, nome, apelido, nome e sobrenome, nome do progenitor 1, que é o nome do pai, apelido, que é o nome do pai, nome do progenitor 2 e apelido de mãe. Data de nascimento, sexo, aí esse daqui você já vem aqui e seleciona todos aqui, a opção e pronto. O país de naturalidade, que é o país Brasil, no caso. Aí você vai arrastar aqui e vai procurar aqui o teu país, que isso aí serve para qualquer um outro também que assistir esse vídeo. Então, está aqui. Só não vou achar agora também, nem vou especificar aqui, porque já vai ficar muito, senão vai ficar muito longo. Local de nascimento, né? Aí você vai colocar aqui, que é a sua cidade lá onde você nasceu, a sua nacionalidade, é a mesma coisa aqui de novo, né? Tipo de documentação, que é a identidade, o documento que você vai estar pedindo aí. Aí você vai colocar aqui, vai estar usando para fazer, você vai selecionar aqui o passaporte, né? E número do passaporte aqui embaixo, a data de validade do passaporte. Número de identificação fiscal, para você que vai já fazer o documento você mesmo, entendeu? Você já vai estar com o seu NIF aí na mão, você vai colocar o teu NIF aqui. País de morada e de residência, que é o seu país atual, que é Portugal, entendeu? Então, você vai lá embaixo e tal, vai procurar aqui direitinho de novo, na situaçãozinha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó, PT Portugal. O distrito, que é onde você está, Seleiria, Santarém, Aveiro, seja lá onde for. O conselho, vai selecionar o conselho da onde você estiver morando. A freguesia deste conselho, tá? Porque eu moro no conselho de Alcanena e Vila Moreira. Só que aí eu vou colocar aqui embaixo, na freguesia de Alcanena, entendeu? Aí, ó, morada artéria, que no caso é aonde se mora atualmente, né? Onde você mora atualmente, a localidade, o código postal dessa localidade e o telefone fixo não precisa, o número de telemóvel, o e-mail, porque esse documento vai chegar no seu e-mail. No caso, vai chegar a data lá que o documento vai estar pronto, tá? Aí você vai ir lá e vai fazer, na Segurança Social, o levantamento e a assinatura lá, para poder estar recebendo o documento. Então, coloque o e-mail corretamente, para que você não perca tempo indo lá ou não recebendo o e-mail aí na sua caixa, tá bom? E outro número de telefone. Então, o representante aqui, você não precisa colocar esse representante, tá? Se você tiver que colocar representante, ó, ele vai abrir aqui, ó, para você colocar todos os dados do representante também. É besteira, não precisa. Aqui você vai selecionar o arquivo, que é a foto do documento. Você não precisa aí colocar nada em PDF, não. Você vai mandar a própria foto do documento. Mas, ao mesmo tempo, essa foto tem que ir com, no máximo, 5 MB. Entendeu? Se você tirou a foto do seu documento, você vai fazer o quê? Você vai precisar diminuir essa foto, porque, às vezes, você vai lá, na configuração lá da foto, você não consegue. Se você tirou a foto do documento, você vai fazer o quê? Se o seu telefone tiver como fazer esse processo, eu vou usar aqui, mais uma vez, esta imagem, para que você possa entender. Você vai vir aqui na canetinha, entendeu? E você vai vir aqui nos três pontinhos, aqui ao lado direito. E, depois, você vai redimensionar esta imagem. Então, aqui, ó, ela está no original de 600 por 600. Você vai colocar ela aqui, ó, no 40%, entendeu? Que ela vai redimensionar para o tamanho normal, né, que o site pede o tamanho das fotos. Ela vai ficar um pouquinho menor, entendeu? Mas, vai passar. Você não pode colocar no 20, por quê? Porque, no 20, ela vai ficar uma imagem feia, fosca, entendeu? Os números vão ficar embaçados. Então, não vai dar para a pessoa que receber a imagem ler lá o documento direitinho, entendeu? Então, é isso que tem que ter atenção. Na hora de estar fazendo esse processo aqui, dessa modificação de tamanho de bytes da imagem, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa, o meu link do WhatsApp está na descrição desse vídeo. Se você precisar de ajuda, me chama, que eu vou estar também te auxiliando aí, para que você possa estar fazendo o pedido do seu número de segurança social aí, tá bom? Então, rápido, prático e bem objetivo, tá ok? Então, tá aí todos os documentos, tá todos aí os passo a passo, para que você não precise pagar outra pessoa para fazer esse negócio tão simples para você, tá? Então, não fica com preguiça. Vai lá, faz o negócio, porque vai dar certo. Tem a atenção no preenchimento dos dados, tá? Ver tamanho de... Ver o espaçamento, ver a letra, não mudar a letra, trocar o I por Y. Então, se alguém for fazer para você, confere, pede atenção, né? Confere os números direitinho. Por quê? Porque a hora que você enviar, você não vai ter como fazer esse negócio de volta. Você vai ter que esperar uma resposta da segurança social, cinco, seis, sete, oito dias depois, para que você vá lá e para chegar lá, a mulher ainda falar que está errado. Ou ela mandar lá pelo seu e-mail, né, depois de esperar isso tudo de tempo, e falar que você, seu documento está errado, que você vai ter que fazer de novo e esperar mais um tempo aí, redobrado aí. Entendeu? Então, se você esperou oito dias, você vai ter que esperar mais oito dias. Não vale a pena. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Tamo junto, um forte abraço. Se inscreva no canal, comenta, compartilha para aquela pessoa que for precisar também. Fala, ó, achei esse vídeo aqui, dá uma olhadinha aí para ver se vai te ajudar. Entendeu? Aqui é uma corrente, é um ajudando o outro. A corrente não é assim. Se a gente não pegar e, ó, puxar para um lado, puxar para o outro e ajudar a outra pessoa que está precisando aqui, entendeu? A gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que se ajudar. Tá bom? Então, se alguém precisar, tem vários vídeos no YouTube aí, precisando aí, é, é, feitos aí. Só que tem uns vídeos que é muito mais complexo. Tá bom? Isso é uma forma mais simplificada aí para você entender como que você vai fazer o pedido de, de número de segurança social aí. Tá bom? Valeu? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fui!